Se existisse uma Olimpíada no Reino Animal, a medalha de ouro para a escalada vertical com certeza seria desse carinha aqui, o Ibex Alpino ou Capra Ibex. Eu acho que qualquer situação que eu te mostrar diferente dessa aqui do paredão vai ser bem menos impressionante. Eles conseguem escalar de tudo, não importa a dificuldade do terreno, e sempre com o mesmo objetivo, conseguir nutrientes que não são encontrados no solo normal, principalmente o sal. Eles fazem qualquer coisa para dar uma lambidinha no sal. Outro fato curioso sobre a espécie é que seus grupos são separados com relação a machos e fêmeas. Os machos possuem chifres com até 1 metro de comprimento, bem curvados. Já as fêmeas possuem chifres bem menores, e eles só se misturam no período de acasalamento. Fora isso, é macho vivendo com macho e fêmea vivendo com fêmea e seus filhotes. Inclusive, é por conta dos chifres enormes que é muito mais difícil você ver machos em paredões íngremes desse jeito aqui. Eles acabam preferindo terrenos mais rochosos. Mas as fêmeas precisam de boa nutrição para poder sustentar os filhotes. Então, elas arriscam tudo para isso, inclusive os próprios filhotes.